Carpeão Kappa! Ah ok Ai mano Eu vou dar filo no bebo Quase de certeza né? Ou não? É meio Oh Full mid, full mid Lubei logo duas Siga, segunda ronda agora sim Com coisas normal, mas vocês já sabem Estava aqui o coisinho da Ineva a dizer porque É para vocês usarem o meu código da Ineva 3% de escondos já sabem Lá xã Sim sim sim, não está sempre Sim sim sim, não está sempre Lubei Short Fua É só puxar estes gachos Estou a escrair, estou a escrair Ripe Vem aí cruz já Pua, eu estou morto Ai é fua Olha, bem Tem que ir Poder Pelo menos Vire aqui alguma coisa, para ver se eu deixo Escoar uma passagem Escoar uma passagem Anda Eu vou jogar, está bem fraco Sim Eles deixam passar muito conecto Tu vai até meio Eu sou meio Põe shorts, 2 Tem outro Leather Auto novo Quem partiu a leather, faz tu? Auto O que é que eu estou novo de merda? Acho que me to achar Bomba, bomba Ora morreu, já era velho e morre Está cadera ainda? Eu vou te ajudar Está aqui os dois Rolou uma kitchen O outro Bem Está agora Vai ser complicado O que era o ultimo? Era o nascimento Não faço ideia Propagarei, mano Um mid Flasher Flasher Do outro lado Do outro lado Rampo Onde? Médio Médio . Nascimento Quem não Flasher Não É importante sim, mas... Pode ter medo Pode ter medo Tá com medo Viu a cabecinha Ele tá ali o bolo O que é isso? A dada não parece ninguém A dada não parece ninguém Essa é uma ronda... É a tarde que a cidade... Já, isto vai ser... Já, isto é... Ui, molaram bem Ví, 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 ví Ví, ví Ví? Ví, ví, ví De nada, de nada campeão. Três. Não, ele deu um bait. Não tinha umas bomba. Tu não vai eu. Sabes? Mas não vejo bonecos velho. Não sei. Tu simpia bonecos tipo a atras ondas. Legit. Nada a meio. Mid clear. Ander ander. Bomb. Boa mala. Cara da Atari. Vamos. 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 Não puxam. Quer dizer. Porque continuam a puxar. Mas ao bocado não puxaram. Mole. Mole. Valei. Estou no ander. É top med. Estou a ver ander. Vou ver os apps agora. Por favor. Vai ao BBB provavelmente. Sim. Mais, mais, mais. Batei este. Não se veem mais. Tá bom, tá bom. Eu vou pro outro. Um aqui. 1, 3. Vamos, Ramps. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Um bom rampo. Outro no mid. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não, foda-se. E aí é o meu spot. Valeu. Vem, tá na rampa. Vamos. Vai, vai. Vai. Valeu-se. Vamos lá. O meu, o meu. O meu, o meu. S59. Seria uma raiva. агa. Cuidado. No meio, no meio, no meio. Eu vou ficar aqui acampado, não é? E aí? Ei não, ei não há! Não conseguiu matar-o! Estou a meter maulol lá, os garros não... Primeiro que vi é leva Vou puxar under Vou chegar aqui a ver se... Nada Vou tirar já o inf Fique claro É pô, é pô 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 Pô É pô Flaixando para o lado Pô Pô É pô É pô É pô É pô É pô É pô Fá É pô É pô Pô Pode ser É pô A É pô É pô Top mid, bomb. Du top mid. It's a maul. Ai, não foi nenhuma. Ops. Ops. Onde está ele? Porto short. Eu creio que ele bloqueou. Bem. Eu flash e torpecas. Ai, pera ai, falhei. Flashei, flashei. Ai, arroz, foda-se. Camão, ônibus, vejo o caralho, pá. Tudo umido. Puxa, puxa. Tô bom ao lado. Acho que estão a puxar coisa. Ai, B, tem B. Ai, amado. Tem B, tem B, tem B já. Tinha outro, tinha outro. Morreu, baixou. Possível. Mas ele está mesmo nível 10? Ou ele é que diz que é nível 10? Não, não tenho um perfil. Face it. E é nível 10? E está nível 10. Tem um número ali todo. Não pode. É? Bate. Mas não pode, não. Fazer estas kills. É dar-me bait. Oi? Ah, agora ouviu. Tem mais? Tem no counter ainda, no corner. Oh, está surdo. Ai, não está nada. Foda-se. Wtf. É de projo, se te for. Só tenho que ir. Vou mid again? Vou. Não, não. Baby, é baby. Ok. Flashcon. Iam jogando um pouco, o que pode trigo. Puxo o cara, ó. Puxo o cara, ó. Ó, fraco. Puxo o connector. Puxo o connector. Tinho aplicações. Apps, apps, pushing. Isso é isso Adam, pego O gajo entrou na faquinha Marta aqui Cuidado com ele, mete-se um pouquinho só que ele puxasse muito, cabrão Sim, smoke-o Algum puxou em algum lado Molo em baixo Puxou o short, cão Não conheço Bora É Rusby Rusby Esqueles que merda Hum? Não, não, estamos a perder, é normal Partiram, tá aqui alguém Próxima era que jovem Toma a cara daí também, não a cara Tá um, agora se pega ali Mas a próxima, tipo esta tá bem Mas a próxima tem que ser Vamos bem A próxima temos que metê-la, obrigatória Tô bem con Direita A direita A direita A direita Não fora isto Alguia Alguia velho, menos 37 Alguia 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 Eu ouvi as ventes a partir. Oi, eu tenho que ficar a pouco hoje. Estás onde? Eu estou o Andromas sem short. Muitos. Eu estou... Mid. No campo. Cono nada, window nada, short nada. Podemos passar para já. Tenho con. Cuidado con. Acho que preciso ter con. Na nossa base. Só estamos os dois. Morre. Mano, não morre, gajo, velho. Mano, não morre mesmo. Forro. Sei. Mano, não me acredito. Podes ter costas. Não me acredito. Não me acredito. Na setinha, na setinha. Se for os meus nicos. Não, mas ela tem várias vezes. Não, eu posso ir. Smokey City, eh? Vai arrebentar, vai arrebentar. Vou arrebentar agora, acho eu. Arrebento contigo. Pá, não. Não é normal isto. Este parece... Não, não, não. Estou branco. Vai-te foder, ô puta do caralho. Puta, se as gajas vai-te foder. Eles são muito reforçados. Eles são muito reforçados, não há? Vamos embora. Vamos apagar. Vamos tentar em contacto e ver se encontramos um boneco. No chão. No chão. Vou ver o anda. Anda azul, porra. Eeeeee. Está a correr feito uma goleira deste gajo. Então siga. Explode. Vamos ver se ele aparece para aqui. É capaz. Já levei. Estou no meio da sua boca. Plantem, plantem. Vou para a ban. Vou para a ban. Fui para a ban. Kitchen, é? Sim. Cuidado. Bom um. Estás a ver aqui, ó. Estás a ver aqui, ó. Não, não. Faz cross. Eu não pico. Eu não pico. Eu pico. Nunca fiz. Ele não me mata num tiro. Duvido. Estás a ver? Não, mas... Ui. Nada. Estão a roxar a rampa. Nada. Talvez. Isto é pistolas. A bala. A bala. A bala. A bala. A bala. E esse moque bateu na... Na bordinha do window e não... Não ficou. Já não tens mais poder, caralho. Jungle. O que é possível? Eu tenho um. Era do jungle, esse? Era esse, era esse. Vou entrar aqui, ó. Vou tentar entrar jungle. Jungle, jungle, jungle. Mataram. Não sei, não sei. Costas, costas. Kitchen. Isto era pistolinhas, é? Isto era pistolinhas. Não, não. Não? Estava a ver um pé, não? Ou caralho. Bem-mecone. Nada. De novo. Não estou a ver nada. De novo. Não estou a ver nada. Estava a ver nada. Está em jungle. Olha, a esquerda. Esquerda-se. voit, puxar. Estava a river, puxar o cão. Ai Stepner uneí? Ah, me e ai? na jungle. 油. Ele queimou a jungle. Fiz de a actions. Estão em謝謝? As almas na jungle? Sim, Hey Tomio da suicídio. Sua estiver imbrando a missão. Não estou a respeito nazis. Ex-mei nada. No sul, está em Stark где? Escapando isso! Escapando isso Combi! Peps! Pega double! Pega double! Aqui vem Fallen! Jango 1 Não eu Short shot Pelo menos para o bait da visão daí Short Mas como quem o mata ou não há? Para dar bait Ah não é só para feias, mas isto tem um... Vai onde? Vê, 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 vê... Calma Ok Tem um short Para que esse gás não mata, perceberá aqui Queiro Quê é o B? Talvez um 0 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 Aplanta-me aí se acabou a rampa. Ok. Não estou provando. Não estou provando. Está de volta. Cuidado que pode vir das costas. Já se vem das rampas. Rampa sempre pode vir. Ou não. Está na rua. Já andam. É feito? Olha está, já andam. Lega abaixo. Acho que já passou. Mano, careca. Bom meio. Começa para puxar o mesmo pequeno. Ah bom. Mete em meio. Mete. Calma calma. Tu apres. Partindo menos. Vamos sair do bicho. Vamos sair do bicho. Estão na rua doito. Com calma, com calma. Porra mosquito otário. Obisorte. Mas avançada. Cadê-se? Be clear, be clear. Estão todos de novo. A bomba foi. Eu acho que ele não move o campo. Espera, espera. Vamos sair do bicho. Não morre. Não morre. Vem. Está com. Caraca. Bora, 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 bora. Vai havendo durante um minuto. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Eu vou flashar. Vou flashar. 3, 2, 1. Flashar. Ah, está branco mesmo. Ui, esta smoke é a One Way. Cuidado. Esta smoke é a One Way. Smoke aí? Toda podre. A One Way. Está indo a smoke. A One Way. A One Way. A One Way. Ah. É que o português não percebe. Não me acredito. Como eu me vejo uma granada em cima. Não me acredito. Estou láder. Estou láder. Bem. 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 Bem-me ter visto-se. Oh, já que me bebeu. Vou entrar ou não? Estou para o bicho. Oi. Tornada porém. Vamos ver o bicho. Vamos ver o bicho. 100% Pocci City. Quase 100%. Estava na cama. Estava na cama. É. Eu ouvi. Está para onde? Você até já? Você foi uma Mvp. Eu fui uma missa. O bicho? Flash em 3, 2, 1 Foi Linda Tem outro Não? Já tem Se o meu cano é short Short one É short, é short Morri, to branco, to branco Deve ter jungle Deve ser, não sei, não sei Topecone Não sei É short, é short Tem jungle Bem, 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 outra rede Tinha jungle Jungle one Bem, é a própria Nice Nice Bora, bora O gatilho está quente, o gatilho está quente O gatilho está quente Ah, sabemos que seja branco, mas passa Branco Não? Passou jungle? Mamma a granada To branco, to branco Mamma a granada Short Short Estou avançado Short Estou bem short Eu estou ladder, eu estou ladder Agora Window está clear Matei, matei costas Vem cima Vem cima Vem cima Vem eu Temos 2 puns, temos 2 puns Sabes do ultimo? É pipa? Coloca Coloca Conecta 3 puns 4 puns Não subi Mas também não Não subi Mas 4 vitórias seguidas Acho que isto é inédito, é? Vem porra! Jogaço! Tensias que a dor de mano! Caixa clutch! Já mereceste! Easy mil é, easy mil é E a caixa te saiu para não ver o arranque então... Mas dá para ver, não dá? Aqui? Não sei se vou coisar Cois aí Dá mas não vai ser já! Bom... E depois de edição eu digo que arranque aqui era Fiquem bem, até a próxima!